Então, pessoal, nós fomos para Ushuaia, a gente fez toda essa expedição Patagônia Gelada, nós saímos aqui pelo paraíso, entramos em missiones e nós fomos, por exemplo, nós chegamos a Rio Grande, a gente foi pela Ruta 14 até Buenos Aires, depois até Rio Grande pela Ruta 3 e daí fomos até o Parque La Pataya, o Parque La Pataya lá em Ushuaia, que é o fim da Ruta número 3, Ruta 3. Ela muda o nome em alguns trechos, então a gente tem que ter muito cuidado para não sair, né? Bota no GPS ali que ele vai te mostrando e vai te dizendo até onde vai a Ruta 3. Toma cuidado que na Argentina você tem que ligar os faróis, os faróis tem que estar acesos, porque eles cobram, eles te dão multa, tá certo? E o pisca do carro, o pisca do carro da frente é um pouquinho diferente, é o contrário do que aqui no Brasil. Quando aqui no Brasil o pessoal pisca o lado esquerdo, é para você não ultrapassar, e quando pisca o lado direito, o carro da frente, é para você ultrapassar, então lá é o contrário. Lá quando pisca o lado esquerdo, é para você ultrapassar, então tome muito cuidado com relação a isso, né? Quando eles assinarem, assinalar aí para a direita, não é para passar, tá? Nós passamos Rio Gagegos, Rio Gagegos aí a gente passou o Chile, e o Chile a gente tem que fazer entrada, tem muita... É bem complicado o Chile para você fazer entrada, não pode levar nada de comida perecível, nada, nada mesmo. Tivemos que comprovar o teste do Covid, tivemos que passar pelos quatro pontos, né? Porque são quatro pontos assim que você tem que provar que o carro é teu, o carro tem que estar no teu nome. E também você tem que fazer lá aquele documento dizendo, afirmando que você não tem nada de comida, ou se você... eu sempre coloco que tem, porque eles sempre acham alguma coisinha, por exemplo, chazinho de chimarrão, aí eu já botei que tinha, e daí eles já pegaram, então já tomaram e não dão multa, né? Se você diz que não tem e você tem, eles te dão multa, né? Então, depois do Chile nós fomos ali em Rio Grande, Rio Grande, lá embaixo, já é lá próximo, 210 quilômetros de Ushuaia. Nós chegamos lá, ficamos no hotel, no grande hotel ali em Rio Grande, nós pagamos 14 mil pesos a diária nesse grande hotel em Rio Grande. E é um excelente hotel, ele custou, então, 350 reais, se a gente dividir aí os 14 mil pesos por 40, né? Então, fiz um por 40. Tivemos que ficar dois dias lá em Rio Grande, nesse grande hotel, pra poder contratar uma van pra nos levar até Ushuaia. Uma vez assim que os nossos carros foram proibidos de passar, tem a polícia, uns 50 quilômetros depois de Rio Grande, né? E eles fazem a fiscalização, etc. Então, eles nos proibiram de passar ali, porque os nossos pneus não eram adequados. Eles estavam alegando que os nossos pneus não eram adequados. Então, só que teve alguns carros pequenos que passaram, né? Carros menores, carros maiores, não sei porquê. Mas nós, com caminhonetes, eles não nos deixaram entrar em Ushuaia com os nossos carros. Tivemos que voltar ali em Rio Grande, pegamos uma van. Esse grande hotel ali em Rio Grande, eles tinham, assim, ainda bem que eles tinham jantar, 10.200 pesos, a gente pagou por um jantar, ou seja, 255 reais. Nós almoçamos no outro local lá, que pagamos 4.500 pesos o nosso almoço, 112 reais e 50 centavos para duas pessoas, eu sempre falo, né? É engraçado porque eles não nos deixaram passar. Daí nós pegamos uma van, essa van nos levou as nossas malas, e nós até Ushuaia, onde nós fomos para esta van. Ele nos levou até o Riviera Foeguina, onde nós ficamos hospedados. E, claro, a gente chegou mais cedo, a gente chegou lá pelas 3 horas da tarde, deu tempo de nós almoçarmos um pouco mais tarde, mas mesmo assim a gente comeu umas pizzas. E depois nós fomos fazer uma visita, olhar Ushuaia, porque o Darcy e a Ilse nunca tinham ido. Então eles foram conhecer, pelo menos, o centro da cidade de Ushuaia. Ushuaia, onde nós ficamos cinco pernoites lá em Ushuaia. Nós pagamos, nós reservamos antes de ir, antes nós estávamos aqui no Brasil, reservamos. Nós pagamos 650 reais por dia, a diária. Lá em Ushuaia, nós alugamos aqueles aparte hotel, onde tem quartos, tem banheiros, tem cozinha, tem sala. É um apartamentozinho pequeno, mas é legal, né? Tranquilo, tá? Estão pagando 650 reais por dia para reservar a hospedagem. É bom que você reserve antes, eu falei já em Barilote. Barilote é bom que você reserve, Ushuaia é bom que você reserve o teu hotel ou a tua pensão, o teu hostel. Depende do teu bolso, tu reserva o que é bom para ti. Nós achamos, assim, que estava bem caro, né? 650 reais a diária lá em Ushuaia. Então, nós voltamos, depois de Ushuaia, nós voltamos com uma van alugada. A gente voltou numa outra van, não na van que a gente veio, que a gente foi, né? Então, nós voltamos numa van muito legal. O cara era de turismo, o proprietário, ele veio nos mostrando e nos falando, ele parava e nos mostrava cada lugar, assim, diferente, tá? Então, a van que ele tinha, obviamente, tinha aqueles preguinhos, aquelas... São umas taxinhas pequenininhas que tem no pneu, que aderem ao asfalto. A gente até pensou em comprar os pneus, né? Mas a gente foi ver, era 2 mil reais cada pneu. E aqui no Brasil, a gente paga 800, 900 reais em pneu. Então, sem chance, né? Era mais barato nós alugarmos uma van e irmos ao Ushuaia e depois voltarmos de Ushuaia. Ushuaia é uma zona franca, então lá é livre de impostos. A gasolina, o diesel, são mais baratos lá pra baixo, na Patagônia, então pra lá pra baixo, né? 21% a menos e muitos produtos, o vinho tem isenção desse imposto. Os hotéis, se você for pagar com cartão de crédito, com tarreta, eles dão esse desconto do IVA de 21%. Mas a maioria deles prefere que você pague em efetivo ao contato, em dinheiro vivo, né? Então, por que que Ushuaia é conhecida como a terra do fogo? Se lá é frio, pois é, lá é frio, mas eles precisaram fazer fogueiras pra se aquecer até mesmo dentro das canoas. Os índios que, os primeiros moradores lá eram índios, né? E depois, obviamente, Ushuaia foi povoada pelos presos lá daquela cadeia do fim do mundo, né? Então, foram exatamente essas fogueiras que os índios utilizavam para se aquecer que chamaram a atenção do navegador Fernão de Magalhães. A gente passou pelo estreito de Magalhães, né? Também, mas ali é Chile. Quando ele fez a passagem pelo mar, por isso ele nomeou Ushuaia como a terra do fogo, a terra do fogo. Ushuaia, na Argentina, é conhecida como a cidade do fim do mundo, por ser a cidade mais austral do planeta. Os chilenos não aceitam isso, porque eles têm uma cidade que é mais austral ainda, só que essa cidade só pode ser de barco ou de avião, mas nem tem como, não tem aeroporto lá, né? Então, ela é a mais próxima do continente gelado, distante, assim, mais de mil quilômetros da Antártida. O que a gente pode fazer lá no Serro Castor, que é o que eu vou mostrar para vocês agora? O Serro Castor, ele oferece toda uma estrutura para que as pessoas possam passar o dia esquiando. Lá existem restaurantes, lanchonetes, além, assim, da possibilidade de alugar todos os tipos de equipamentos, bota, roupa, capacete, óculos, tudo. O esqui, os esquibundas, todos aqueles, né? E também a gente pode fazer aula com alguns craques nos esportes. Para ir do centro de Ushuaia até o Serro Castor, você pode ir de carro, carro alugado, táxi, remis. Nós fomos, então, com esta van que nos trouxe de Ushuaia no último dia até Rio Grande. Quanto custa, assim, para a gente esquiar lá no Serro Castor? O valor para usar a estação por três dias é cerca de 400 reais ou 150 reais por dia. O aluguel do equipamento básico, aquela bota, aquele esqui, o snowboard, o bastão, ele custa 65 reais por dia. E a melhor época de esquiar lá em Ushuaia, lá no Serro Castor, é óbvio, no inverno, são quatro meses, tá? Já que, para aqueles que pretendem esquiar e fazer o snowboarding, a melhor época do ano é esse inverno que nós passamos lá. Ushuaia é conhecida por ter a mais longa temporada de frio da América do Sul. É de junho a setembro, então junho, julho, agosto, setembro, são quatro meses. Com um extenso período de neve para os amantes deste esporte. Até eu fiz um outro vídeo e mostrei Barilote, eu achei muito melhor, assim, Barilote, né? Se a gente quer esquiar, ele tem uma estrutura muito melhor lá no Serro Catedral. É uma estação de esqui até maior, eu acho, na Argentina. E se a gente não gostar de esquiar, Barilote tem muitos passeios não relacionados ao esqui. Tem uma estrutura turística, assim, muito boa. E o preço da diária do hotel ali no Serro Castor é complicado, né? Ó, 550 dólares a 600 dólares por dia. Então, de 2.900 a 3.000 reais por dia. Então, é muito mais caro. Você tem poucas opções de hotéis ali, exatamente no Serro Castor. Claro que lá em Ushuaia você tem, mas é um pouquinho longe, né? Então, ou você tem que estar em carro, ou tem que estar sempre pegando um táxi, ou pegando uma van e levando o teu equipamento, ou alugando o equipamento. É muito bonito o Serro Castor. E acredito que as pessoas que vão ao Ushuaia têm que visitar o Serro Castor. O Serro Castor tem 22 pistas, umas mais difíceis, outras mais fáceis, de esquiar. Certo? Aqui, essa pista ali passa por um túnel, a gente passa por um túnel e a pista é por cima. Tem duas pistas que são maiores, em que a gente passa, na Ruta 3, né? A gente passa por baixo, a gente passa no túnel, né? E eles, os esquiadores, passam por cima. Isso aqui é liso pra caramba, ó. É liso pra caramba isso aqui. Aqui é onde eles pegam o teleférico pra subir. E depois eles descem. Só tem atleta aqui. Aqui tem, ó. Serro Castor. Aqui tem grupo. É, tem grupo, porque alguém... Vou esquiar, vou esquiar. Alguém passa fazendo os grupos, daí é bom de caminhar. É, ó ali, ó. Olá! Aqui é a fila pra subir. O Serro Castor, então, como eu já falei, oferece toda uma estrutura para que as pessoas possam passar o dia esquiando. Então, aqueles restaurantes que tem lá são muito legais, tem lanchonete. Além de todas as possibilidades da gente alugar os equipamentos que a gente precisa pra fazer aquele esporte, né? Nós, o nosso grupo ali, a maioria tinha próximo de 60 anos. 59, 60, 63, o Darcy. Então, a gente não se arriscou a fazer algum esporte, porque uma que a gente podia cair e se machucar, né? Mas nem também subir nos teleféricos, subir e descer pra apreciar a paisagem. A gente tava um pouco com vontade de voltar pra Rio Grande, e daí não quisemos... A gente queria voltar logo e tava próximo meio-dia também, a gente queria almoçar, porque a gente almoçou mais pra frente. Tá certo? Então, a altitude máxima ali do Serro Castor é em torno de mil, mil e sessenta metros. Então, a gente pode, por causa do clima severo que tem ali, o frio, né? Então, a estação de neve, ela é mais prolongada, assim como eu já falei pra vocês, de junho até outubro de cada ano. Ele tem ali, eu falei 20 e poucas pistas, mas tem mais de 30 pistas que tem aquela neve chamada Powder. É uma neve recém-caída, assim, bem fresquinha, que é o sonho de todo esquiador, ela é macia, tá? Com níveis, assim, de dificuldade bem diferentes e tem nomes interessantes. Pra usar ali, paga em torno de 400 reais, eu já falei também por três dias, né? 150 reais por dia, então dá 450 reais por três dias. A gente ouvia, assim, as pessoas conversando, então tinha pessoal falando em espanhol, tinha pessoal falando em inglês, tinha um povo falando alemão, tá? Então, a gente viu ali que as pessoas que visitam o Serro Castor e visitam Ushuaia são do mundo todo. Não é só o pessoal da América Latina, também, porque a gente viu que tinha o pessoal chileiro. Com relação à questão do dinheiro, o dinheiro, nós, quando nós entramos, nós entramos com o peso argentino. E levamos dólar também, pra se precisasse fazer uma troca no Chile, é muito mais fácil usar o dólar. Mas na Argentina, lá em Ushuaia, eles estavam fazendo a troca pra nós de 1 pra 40. Então, tava mais caro lá em Ushuaia, pra nós, do que o que nós pagamos aqui em Dionísio Serqueira, ali em Bernardo de Riojo, porque ali nós pagamos 0,0198, nem 2 centavos. Então, nós pagamos 1 pra 51. Então, cada peso, nós recebemos 51 vezes em reais. E lá em Ushuaia, você receberia, pra cada peso, 40 vezes em reais. Então, é muito melhor a gente já ir com o dinheiro trocado, a gente já foi com o dinheiro pronto para... Você não tem nenhum problema, mas lá também tem muitos casos de câmbio que os donos são chineses. E os chineses, olha, eles gostam de sair ganhando sempre. Então, a gente teve que trocar alguns dólares lá, por causa que a gente ia entrar logo no Chile. Então, os chineses ali, os Tino, eles meio que avaliaram muito pouco os nossos dólares. Então, pessoal, mostrei mais um passo da nossa viagem da Patagônia Gelada, onde nós viemos de Ushuaia. Nós viemos de Ushuaia, paramos no Cerro Castor, ficamos ali um dia todo, e depois nós fomos a Rio Grande, pra depois a gente ir, seguir viagem, ir pra El Calafate, lá nos Glaciares Perito Moreno. Se você gostou do meu vídeo, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha, coloca lá alguma pergunta, alguma dúvida que você tem, que eu vou responder pra vocês. Um abraço a todos e temos muito mais vídeos da nossa viagem da Patagônia Gelada, que nós fizemos 10.800 quilômetros em 25 dias na Argentina e pouca parte no Chile. Valeu, pessoal! Um abraço!